Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinhar é Cultura. E hoje você vai aprender a fazer comigo arroz doce. Mas antes, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like no vídeo, isso ajuda demais o meu trabalho. Vamos lá então para essa receitinha portuguesa que é muito, muito, muito comum também no Brasil, principalmente ali na época de festas juninas. E eu lembrei dessa receitinha através de uma amiga, Aninha, esses dias que ela veio nos visitar, ela falou que havia comido um arroz doce em Lisboa, quando eles vieram para cá na época das festas, que ela achou maravilhoso e tinha um toque cítrico, aí eu fui pesquisar. E diferente das receitas do Brasil, pelo menos as que eu conheço, aqui vai uma casquinha de limão. E realmente dá um toquinho todo especial, eu fiz o arroz doce para ela enquanto a gente estava junto, ela comeu e falou que estava bem parecido com o que ela havia comido em Lisboa. O modo de fazer é exatamente o mesmo que eu sempre fiz, só que a diferença é com essa casquinha de limão. No Brasil a gente usa muito canela e o cravo. Mas relembrando novamente que a minha experiência na minha infância, fase adolescente, vida adulta, eu nunca vi no Brasil, na minha região, na minha família, nas pessoas ao meu redor, colocar casquinha de limão. Achei muito legal e resolvi reproduzir. Mas se você que estava no Brasil, na sua família e colocava casquinha de limão, deixa aqui para mim no comentário para eu saber. E lembrando que hoje em dia, com a evolução das coisas, existe vários sabores de arroz doce. Arroz doce com caramelo, arroz doce com doce de leite, arroz doce com laranja. A minha mãe fazia às vezes com açúcar queimado, também ficava bem gostoso. Às vezes colocava coco também, ficava bem gostoso. Então bora começar aqui falando sobre o arroz. Aqui em Portugal existe um arroz específico para arroz doce. Você vai ao supermercado, qualquer um você vai encontrar, ó. Especial para arroz doce. Ele tem um grãozinho, ó, mais curtinho e provavelmente tem bastante amido, por isso ele é especial para arroz doce. No Brasil eu nunca vi esse tipo de arroz especial para arroz doce, tá? Se existir hoje em dia, comenta aqui para mim, pode ser até que existir na época. Mas na minha família, em casa, minha mãe sempre fazia com arroz comum mesmo. Mas como eu tenho acesso a esse tipo de arroz especial, vou usar ele. Uma outra dica também, se você quiser fazer um arroz doce bem cremoso, você pode usar o arroz que usa para fazer sushi. Porque a característica do arroz japonês é realmente ter bastante amido, por isso que ele fica grudadinho quando a gente prepara para fazer sushi. Então você pode usar, se você tiver acesso ao arroz especial para arroz doce, você pode usar o arroz japonês e você pode também usar o arroz comum, que é o que a gente sempre usou lá em casa. E é bem fácil o preparo, vou colocar o arroz aqui, ó. Não se lava o arroz, colocar ele no fundo da panela. E venho agora e cubro com água. Cobri com água aqui, ó. Passou uns dois dedos acima do arroz. E agora eu vou mexendo aqui até esse arroz absorver essa água. Passado uns minutinhos, ó, o arroz já vai absorvendo a água. E assim que ele secar, mais um pouquinho a gente dá continuidade na receita. Então já deu uma boa secada, ó. Já está aparecendo o fundo da panela. Agora eu entro com o açúcar. Misturo bem e dou aqui uma pitadinha de sal. E essa pitadinha de sal aqui, ó, é bem estratégica, porque ela equilibra o açúcar, fica bem legal. Confia que dá super certo. Agora aqui, em fogo médio pra baixo, eu começo a adicionar o leite. Se você quiser aquecer ele um pouquinho pra adiantar o processo, também dá certo. Agora que eu entrei aqui, ó, com a primeira parte do leite, vou adicionar a casquinha de limão, que vai dar toda a diferença, ó. Tirei duas casquinhas. Procurem não retirar muita parte branca. Se você tiver um descascador de legumes, ele ajuda também. Mas com a faquinha também dá certo. E é óbvio que se você não tiver o limão, você pode usar a lima, o nosso limão pitadinha. E agora aqui, ó, é só carinho. Vai mexendo sempre pra não pegar no fundo, fogo médio pra baixo. E aí, quando o arroz absorver todo o leite, acrescenta mais. E olha que lindão e super cremoso, tá? Esse arroz doce. E agora, quando tá pra finalizar, você vem, pega uma colherinha e prova se necessita mais açúcar. Eu deixei certinhas as proporções aqui na descrição do vídeo, mas açúcar é uma coisa bem particular. Eu, como não gosto de coisa muito doce, pode ser aí que você queira acrescentar um pouquinho a mais. E outra coisa, vai sem medo na quantidade de leite que eu coloquei também. Parece muito no começo, mas ele absorve muito. O arroz doce é uma receita que rende bastante. Então o meu já tá bem cozidinho, já tá no ponto de açúcar que eu quero. Agora eu vou desligar. Aí um último toquezinho, se você quiser dar, eu tenho aqui, ó, essência de baunilha que eu fiz com a fava e vodka aqui dentro. É uma infusão que você vai colocando as favinhas, depois que você tira as sementinhas, vai sobrar a fava. Coloca dentro de um vidro e completa com vodka. Você vai ter uma essência de baunilha bem legal pra usar nas suas receitas. Ou pode ser aquela essência artificial mesmo, comprada umas gotinhas só. Então se você quiser dar umas gotinhas aqui de essência de baunilha pra dar uma perfumada nesse arroz doce, também fica bem legal. E sempre coloque assim, depois que você desligar e tirar do fogo. Porque as essências, elas são bem suaves e leves, mesmo essa feita com a baunilha de verdade. Se você coloca no começo da preparação, ela vai acabar se perdendo, porque vai ferver e vai sumir todo o aroma. Diferente da fava, se você quiser acrescentar, deixar seu arroz doce chiquérrimo, você pode pegar ali, ó, uma meia favinha de baunilha, raspa as sementinhas, joga aqui dentro e joga a casquinha também pra saborizar. E você faz um arroz doce saborizado com baunilha. Agora é colocar numa vasilha bem bonita, deixar esfriar e eu volto pra provar. Então, enquanto eu levei o restante do arroz doce pra esfriar, eu tenho aqui o meu potinho de arroz doce morninho, porque eu sou dessas, eu gosto do arroz doce morno. E é claro que depois de geladinho eu também como, mas sempre que eu faço arroz doce, eu separo um pouquinho dele quente pra comer. Me conta aqui se você também faz isso. Deixa eu aproveitar e mostrar no detalhe aqui, ó, como ele fica. Olha que coisa linda, gente, como tá cremosinho, ó. E agora pra finalizar aqui, ó, pros amantes de canela, uma boa dose de canela em cima. E bora então misturar um pouquinho aqui a canela no arroz doce. Me conta também se vocês são do time da canela ou não. Ai, eu amo. O cheiro é muito bom, né, gente? Hum, gente, pra mim o arroz doce morninho é muito melhor do que o gelado. Eu adoro. A maioria desses doces, assim, cremosos, eu gosto deles meio quentinhos. A canjica, por exemplo, também adoro. Até bolo quente eu adoro. Mas ficou muito bom. Então foi essa receitinha de hoje. Arroz doce. Espero que você reproduza na sua casa. Conta aqui pra mim nos comentários. Manda esse vídeo pra família, pros amigos. E até a próxima. Ai, arrozinho quentinho é delícia, gente. Eu sei que eu não sou a única, hein. Conheço um monte de gente que também gosta. Conta aqui pra mim. Eu sei que você pode expressar nossa para mim. Obrigado.